Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje o calendário de liberação do saque do FGTS. Os trabalhadores poderão retirar até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa. Quem tem conta poupança na Caixa recebe o valor direto na conta. Esses saques serão liberados a partir do dia 13 de setembro, de acordo com a data de nascimento. 33 milhões de trabalhadores devem ter direito ao crédito automático. Para quem não é correntista do banco, a retirada do dinheiro começa a partir de 18 de outubro. Nos dois casos, as agências da Caixa funcionarão aos sábados e o atendimento vai começar duas horas mais cedo. As lotéricas também vão fazer esse atendimento. Esse é o maior pagamento da história de FGTS e PIS. São 96 milhões de pessoas só no FGTS, 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas só no PIS. Então, são 106,4 milhões de pessoas que têm a capacidade de realizar esse recebimento. A Caixa Econômica Federal está presente em todos os municípios do Brasil, seja por agências, seja por correspondentes bancários exclusivos, seja por lotéricos. A relevância disso é que nós temos a capilaridade para realizar pelo Brasil inteiro o pagamento e que serão pagamentos, de novo, bastante relevantes. Outras informações no site www.fgts.caixa.gov.br. A Caixa também criou uma central de atendimento específica para tirar dúvidas sobre os saques do FGTS. O número é o 0800-724-2019. Começa a funcionar nesta segunda-feira. E atenção, estudantes! A partir de hoje, estão abertas as inscrições para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. É mais uma chance para quem não foi selecionado nas chamadas anteriores. Diferente do processo regular, nesta etapa não há nota de corte e a ocupação das bolsas é feita por ordem de inscrição. Outras informações, é só acessar o site do ProUni. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho